Eu digo que sonho a sua vida, a sua vida é a sua vida. Ai, Fátima Cardoso, tu sossega-te. Isto não é nada pior do que andar na montanha-russa. Ai, Tony, o que eu não faço por ti, homem? Calma. Ah, Fátima, estava aí que não chegava a tempo. Como é que estás? Carlos, o que tu vieste fazer a casa? Vieste-me dar azar, homem? Não, tu só sou vindo já com boa sorte, amor. Eu não te disse que tu me ias por ainda mais nervosa. Caramba! Olha lá, o meu coração parece que tem o óleo das farturas aqui a vermelhar. Sente-me. Não fazes isso, então eu também fico nervosa. Eu estou para brincadeiras, pá. O Carlos, tu já viste? Já viste se eles dizem que eu não sei cantar, pá? Que eu sou um cromo. Uma vez. Cromo é se tu viesse toda tapada. Isso é... E além disso, amor? Se não gostarem de ti, gosto eu. Tu podes sempre cantar para mim, amor. Sempre. Dói-me a barriga. Queres que eu desvesti-as? Não, não queiras. Não queiras mexer aqui. Bufa-me, bufa-me só. O Carlos, para o cabelo, não que me desfanteias, pá. Puto sítio. Pode ser aí. Carlos. É o Carlos que te traz contigo? Quem é que é o Carlos? Sou eu, sou eu. É o meu namorado. Eu sou o namorado? Por a gente. Ok, ok, olha. Diz-me uma coisa, Fátima. É giro. Ok, obrigada, obrigada. Também és muito giro. O que vais cantar? Eu vou cantar... Tony Carreira. Ah, muito bem. Sim. E estás nervosa? Sabor a ti. Sabor a ti, baby. Ok, ok, ok. E estás nervosa? Estás preparada? Não, estou tudo bem. Eu nasci para isto. Muito bem. Vamos lá ver se tens o... O fato assim. O fato assim, exatamente. Olha, respeito a todo o Carlos, vais agora entrar em palco. Vamos a isto? Está bem. Está bem, eu ultimamente vou sim. Segura aí um pouco, Fátima. Fátima, temos os giros à espera. Estou bem. Estou bem. Acá está, já está. Para, estás-me a poner vosa. Ok, Fátima, agora. Temos tudo, temos a equipa à espera. Está bem? Então vá, boa sorte, Fátima. Boa sorte. Anda, deixe-me ir, Carlos. Temos tudo, temos a equipa à espera. Vamos lá. Olá. Quem és tu? Eu sou a Fátima. De onde vens, Fátima? Eu venho do Porto. Quer dizer, eu vim de Sintra agora, porque eu agora trabalho lá no Palaceto da Dona Lé. É. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. E trabalhas? Claro, agora o pessoal não pode andar com o pandeireto lá virado para cima, não é? Uma pessoa tem que trabalhar. Olha, sou muito boa cozinheira, sei limpar muito bem e faço camas assim do melhor. A sério. E canto. E cantas? Então, e porquê que estás aqui? Eu estou aqui porque eu sei que eu tenho um fator X. Eu sei que eu sou aquele que você procura. Olha, Fátima, e qual é o teu sonho? Ai, o meu sonho, Sónia, você é tão bonita. Ah, obrigada. E o meu sonho, o meu sonho, na verdade, olhe, é cantar. Mas cantar ao lado do Tony Carreira é que eu tinha dois anos quando comecei a cantar. Até venho numa família assim de artistas. O meu pai tocava a pandaireta, não é? Tem tudo a ver. A minha mãe era a gaita de baixa e eu, claro, abria as goelas. Ai, obrigada. Muito bem, Fátima, e o que é que nos vais cantar hoje? O que é que eu vou cantar? Eu vou cantar o sabor a ti, do meu Tony. Tony, estou aqui para ti. Vamos a isso. Obrigada. Vou para ali. Ai, saiu isto. Eu já nem sequer me lembro E do teu olhar eu até já me esqueci Tuas palavras Só te foram como um beijo E o teu jeito de amar Hoje não passa por mim Pois não passou O feitiço não passou Pois não ficou O veneno do teu amor O sabor assim Não sai da minha boca O sabor assim Que ainda me provoca E me foi assim Pronta a amarte de novo O sabor assim Que invada a minha boca E me foi assim E ainda acende chama E me foi assim Pronta a morrer no teu corpo No sabor do teu Fátima, Fátima Chega, já chega Já chega Não posso repetir? Já chega, obrigado É pá, foi terrível Foi terrível Ó pá, deixa-me Posso repetir? É aqui então Na parte da música Que eu sei melhor Ó Fátima Até estou a suar É que me é Eu lamento imenso Mas vou ter que dizer que não Eu estava nervosa É normal Uma pessoa tem que Uma Como é que se diz É com chance Ela está a pedir uma segunda oportunidade Não sei se os jurados Definitivamente é não Olha, está vendo esta tarde Vocês não sabem Reconhecer o talento das pessoas Olha, Tony Estou em cintra No palacete Toma Apecara Fátima Eu também vou ter que dizer que não Está bem Obrigado Olhem, eu tenho Feito muito Está bem Eu tenho Feito muito Agora recebê-la É para ela Ok Então, amor Calma Tu viste Eu não estou a acreditar nisto Carlos Tu libra-te Libra-te de dizer a alguém Que eu pus aqui os meus pés Estás a ouvir? Mas você está a passar na televisão Ó Fátima As pessoas vão ver Fátima Olha, tu tira a mamão Ouviste Peças que é pá Este programa é Para mim é uma porcaria Uma pessoa com talento Vem para aqui Mostrar-te Olha, toma a microgatas Toma Não, ainda leva Mas é para a feira Eu dou, eu dou Eu dou, eu dou Eu dou Eu sou que eu perdoe Eu sou que eu perdoe Olha, gente Nem deixeiras ao ovo Tu Tu estás a seguir Tu estás a seguir Calma O que é que aconteceu, Fatinha? O que é que aconteceu? Eu não estou a falar para quem, pá? Estou a falar para ti Olha lá, parece que não sabes Estás a enfrentar a televisão O que aconteceu é que o júri Não sabe apreciar novos talentos E talentos bons como eu Em todos os sentidos Que eu tenho o fator X Tens um fator V Aliás, duplo V Duplo V Não é para qualquer uma Está? Está? Eu vou dar-lhe ânimo daqui a pouco Vou compensá-la Tu prometeste-me umas fichinhas Eu tenho cumprido Cumprido Sabes que eu tenho cumprido Está bem Eu merecia Eu merecia Eu pedi Que eu fui humilde Eu pedi mais uma oportunidade Mas pronto Ela comigo Pode ser uma segunda oportunidade Deve ser muita gente Eles têm que dar vazão Foi um reviver do Lidl Foi uma situação muito Muito engraçada Este júri é muito simpático É bem formado É muito querido Muito humano E... Será que aquela menina De cabelo esquisito Acho que é metade humano Metade dos... Não sei Android Android Hã? Dá-lhe o se Dá-lhe Faz a promoção Não percam O próximo episódio Sol do Inverno Na SICA É o que vais cantar, não é? Vai bater em palmas e tudo